Fala galera, Adilson Zirad, DJ Adilson, deixa eu tirar esse óculos que fica tiozão. Nós estamos aqui na rua Capitão Gonçalves Perdizes, uma travessa da Turiaçu. Hoje é uma sexta-feira dia 13? Dia 14 de agosto de 2020 estou eu e o Uri Hard aqui atrás. Três, câmbio positivo e aqui nós estamos aqui numa tour em São Paulo. É uma travessa da rua Doutor Cândido Espinheira, altura do número 412. É isso aí, tour por São Paulo, a gente deu uma paradinha aqui. E já já nós estaremos indo para Indianópolis. Indianópolis. Vou colocar aqui um pedacinho do movimento aqui para vocês verem o local. A gente está parado um pouquinho aqui. E já já a gente prossegue aí na tour de São Paulo. Cada hora num lugar, né? Cada dia num lugar, sempre com a mesma máscara, preciso trocar. Não, estava com outra máscara na outra gravação. Cabelo está ficando branco. E é isso aí, câmbio positivo. Beleza. Fica aí com as imagens do local. Fica aí com as imagens do local.